Boa noite, quem não me conhece, eu sou Carolina Valverde, fisioterapeuta de músicos e musicista. Hoje é domingo, são quase 9 horas da noite e eu tô aqui no consultório ainda porque eu recebi a visita de um paciente, de um músico, ele veio de Ribeirão Preto e ele tá com distonia focal e é um violonista, assim, dos bons. Por que eu tô fazendo esse vídeo agora? Porque eu não queria deixar passar a energia de preocupação que eu fico quando eu recebo um músico nessas circunstâncias, né? Que me contou um histórico de desde 2014, que ele tá buscando diagnóstico e tratamento pra distonia focal dele. A história foi impressionante, gente. Como muitos passam, ele passou de médico em médico, de fisioterapeuta em fisioterapeuta, sentindo muita angústia porque ele me contou que ele percebia que os profissionais ficavam perdidos perante o quadro dele. E o quadro dele é um quadro óbvio de distonia focal, uma coisa muito pontual. Graças a Deus, felizmente, ele é muito competente, ele se vira e não atrapalhou a carreira musical dele. Mas só quem sabe, e quem é profissional especializado em saúde do músico, sabe a angústia do músico de não conseguir fazer coisas simples que ele sempre conseguiu fazer. Então, esse vídeo é um recado pra você, músico. Olha só, existem profissionais especializados em saúde do músico no Brasil. Eu sei que são poucos, mas com certeza, se você colocar aí no Google, saúde do músico, profissionais que atendem músicos, distonia focal em músico, procura essas referências e vai atrás de quem já tá acostumado a trabalhar com isso. As pessoas da área de saúde, elas não têm culpa por não saberem do que é distonia focal. Eu sei que existe uma distância muito grande da área de saúde com a problemática específica do músico. Tem quase 30 anos que eu, juntamente com João Gabriel, Ronise Costa Lima e Priscila Fuzikawa, que são os meus sócios no Exercer, Núcleo de Atenção Integral à Saúde do Músico. Então, desde 1999, que o Exercer existe aqui em Belo Horizonte e que a gente pesquisa e trabalha nessa área. Mas, além da gente, tem outros profissionais também pelos estados aí do Brasil. E aí E aí Abertura